Noite Feliz Eis-me lá para Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite de amor Noite de amor Toda a terra a sonhar Só Maria José a volar No silêncio da noite sem par Vida senhora da paz Vida senhora da paz Noite de luz Noite de luz Tentam vossos Pelos céus Anunciam o Filho de Deus É nascido o doce Jesus Para todo o seu mar Para todo o seu mar